Nossa, milhada Vamos ver se isso aí vai agora Nossa Será que tá na tua... Premei o controle Logo de início assim Pegue mais duas aí Tá vendo o cão, sim Eu deve ir afiando Triângulo Só que não Ainda não joguei uma cara, você quer? Pode jogar agora, isso Agora vai ver o Lucas, vai lá É, o meu intrometer também não tá funcionando É, aquela é valida, desculpa Uhum Nossa, o meu tá perfeitamente Eu também Que bom, nossa, parabéns pra vocês Eu não tinha mesmo Tenta aí, Vini Tenta intrometer, hein Eu não tinha mesmo Olha, perfeito Meu Deus, cara Nossa, ele já tinha... Ah, ele tem amarelo, com certeza Tu acha que tem não? Eu tenho Certeza Eu tenho Não Olha o Lucas Nossa, minha cara dura Desafia 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 Hummm Nossa, o zero amarelo? Isso, gata Vai expor mesmo Você vai expor Quando tá perdendo Vai expor mesmo Nossa, que paz de você, meu amor É zero amarelo pra gente Muito baixo, né, linda Apelou pra Cal, né Apelou pra Cal agora Nossa Que graça 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 Ai, ai Quase que eu deixo mais quatro pra depois É que não dava certo que pena né tem pena sofro prometo fecha o jogo e abre depois agora funcionou agora funcionou agora funcionou vai vai foi é porque tu não tirou o som não vim Não, tá fazendo, ele aparece, eu aperto, eu fico apertando. Ah, eu fiquei apertando aí, foi. E o Zero Amarelo, a gente já foi? Por que não, né? Tá ali, tá ali, caralho. Zero Amarelo tá ali, ele tá na mão dele? Aí joga agora, no Zero Amarelo. Obrigado, Rafael. Joga só porque eu não consegui me intrometer, essa bosta. É que não funciona, às vezes não funciona. Não sei o que que é. Ah, foi bom, obrigado. Tava pensando. Ai ai. Ai. Ah, galera, que apelar pra Cal, né? Apelar pra Cal, né? Ai, o ódio, né? Esse ódio não vai te levar a lugar nenhum, Rodrigo? Eu quero que você ganhe, Rodrigo. Isso, obrigado. Olha só. Vai bem agora, vai feitar. Vai feitar. Vai feitar. Ai ai, Lucas. É, Luiz. Do Amaral. Hum, eu preciso tirar minhas cartas. Carro, viu? Vou sair. Bom, ele não tem azul, tá, gente? Rodrigo, não tem azul. Se puder. Uhum. Se der pra colocar o azul, aí... Merda! Tá bugado, tá bugado, não dá, não. Nossa, Rafael, puxa saco, pelo amor de Deus, oi, com licença, com licença, não, só vou ter que destruir o seu primeiro É, né, Rafinha, tá dado tudo isso, né, beleza Vamos, Rodrigo, bora lá, comprar, pede a bolinha Eu já joguei? Não, é tão Joguei o 8 Não, bug do milênio Ai, gente, alguém vai cair Gente, falta que todo mundo fecha o jogo e depois abre Eu, se eu jogasse o 8 Não, aqui tá, o Rafa jogou o 6 e tá esperando o Rodrigo Eu joguei o 8 Tá, então vamos fechar o jogo, então, gente Nossa, Lucas